Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre Obi-Wan Kenobi, uma nova série do Disney Plus que vai chegar agora com o dato oficial 25 de maio, 25 de maio no Disney Plus, a série que vai reunir Darth Vader e Obi-Wan Kenobi mais uma vez. A Disney foi lá, vem comigo, vem comigo pra shippo.com.br Star Wars, Jodiá, ó Vamos lá, shippo.com.br, se você não conhece ainda, o melhor site de entretenimento que você vai ter na sua vida entra lá, ó, Obi-Wan Kenobi estreia dia 25 de maio, veja o primeiro cartaz. Ó, se você acabou de chegar aqui no canal, meu nome é Thiago Romari, seja muito bem-vindo e aqui a gente fala de cultura pop sempre. O que acontece, meus queridos e minhas queridas? A Disney finalmente divulgou a data de estreia de Obi-Wan Kenobi no dia do finale do Boba Fett, né? Hoje acabou o Boba Fett, tem aqui vídeo sobre isso. E o primeiríssimo cartaz maravilhoso com o nosso Will McGregor voltando ali com o Obi-Wan está aqui. A série vai estrear no dia 25 de maio. Olha que cartaz maravilhoso, baby, baby. Olha isso, gente! Caraca, véi. Original Series, May 25th, only on Disney+. Que coisa mais linda de Deus, gente! Os dois sóis aqui, temos o nosso querido Obi-Wan aqui. Ó, vou até dar um zoomzinho nele pra ver, ó. Dá pra eu dar um zoomzinho nele? Não dá, né? Dá, papai. Olha ele aqui, ó. Os dois sóis no deserto de Tatooine. Barbão, uma roupinha ali. Seu sabrezinho aqui, tá pensando o quê, papai? E o próprio, o próprio, o próprio, o próprio Will McGregor falou já que ele já gravou, né, em outros momentos já com o, com o Hayden Christensen. O Hayden Christensen vai voltar como Anakin, não só como Darth Vader, pelo visto. E aí aqui, ó, eu vou ler rapidinho aqui a sinopse que a gente tem. A minissérie de Obi-Wan no Disney+, mostrará o Mestre Jedi, né, o Obi-Wan, pouco tempo depois dos acontecimentos de Vingança do Sith. Entre outras coisas, veremos seu reencontro com Anakin Skywalker, seu antigo aprendiz, que agora é o Darth Vader. E aí algumas pessoas do elenco que a gente tem. Moses Ingram, Kumail Nanjani, Indira Varma, Rupert Friend, né, o O'Shea Jackson Jr., que fez o Straight Outta Compton, Sung Kang, Simone Castle, Benny Safdie, tá aqui também, é, completa um elenco com o Joe Edgerton e a Bonnie Passy retornando como tio Owen e a tia Baru, que são os pais adotivos do Luke Skywalker, possivelmente essa série vai mostrá-los ali com o Luke pequenininho, né, porque ele já nasceu e já tá com eles e o Obi-Wan tá por lá pra cuidar, pra cuidar disso. Aproveitando, eu queria mostrar pra vocês aqui uma outra notícia sobre o Hubert Friend, é, falando quem que ele pode ser nessa série, tá, mas antes vamos ver essa notícia aqui, ó, e o McGregor revela como foi trabalhar com o Hayden Christensen após anos. E aí ele fala aqui numa entrevista pra Forbes, assim, ó, não é segredo nenhum que o Hayden Christensen volta e nós conseguimos fazer cenas juntos novamente com o Obi-Wan e Anakin Skywalker, e foi fantástico trabalhar com ele novamente, eu acho que realmente vai satisfazer os fãs de Star Wars. Eu não sei o que dizer, tô meio nervoso quando eu vejo essas coisas, sei lá. Véi, vai ser lindo demais, dia 25 de maio, é tipo daqui a pouco, é muito bom, né, isso? Ai meu Deus, será que a gente vai ter trailer no Super Bowl? Imagina se a gente tem trailer no Super Bowl, aí eu ia chorar, eu ia chorar, eu vou chorar se isso acontecer, eu vou chorar se isso acontecer. Vamos ver aqui a outra notícia que eu quero mostrar pra vocês do Rupert Friend, que ele é um cara que já está confirmado na série, tá? Ele já tá 100% confirmado, mas a gente não sabia quem era o personagem dele até essa notícia sair. E aqui tá dizendo que o Rupert Friend será o grande inquisidor em Obi-Wan Kenobi, diz o site. Quem falou foi o Murphy's Motiverse, do Charles Murphy, que acerta bastante até em alguns, principalmente nos recentes vazamentos de série do Disney+. E a gente lembra que esse mesmo vilão apareceu na primeira temporada de Star Wars Rebels. De acordo com o site, o Rupert Friend foi visto no set com uma maquiagem e roupa semelhante ao do personagem, ou seja, ele já tá meio branco com os negócios vermelhos no rosto, né? A informação ainda é apenas um rumor e eles não se pronunciaram. Provavelmente a gente vai ver isso no primeiro trailer. Então, gente, já anota aí no calendário de vocês, 25 de maio. Acabou o Boba Fett, a gente já sabe quando Star Wars continua. Obi-Wan chega no dia 25 de maio e a gente vai ter aí provavelmente uma série com 5, 6 episódios, né? Tipo, ela é pequena, ela vai ser só uma minissérie. E é bem importante que a gente fique de olho e conecte alguns pontos do que vai aparecer nessa série. Provavelmente vai aparecer na série da Ahsoka Tano também, pode ser que apareça em Mandaloriano. Mas é principalmente pra trazer a história de Obi-Wan e do Darth Vader. Gente, eu tô meio assim. Já pensou ser estrela e sai no Super Bowl? Meu Deus! Fica aqui a minha especulação. Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo. Não esquece do vídeo, não, do cartaz e da data. Não esquece que curte o vídeo e assine o canal. Valeu! Tchau!